Eu sou o Alfredo Teixeira e a Margarida Franca, que têm duas boas-vindas e que ainda agradeço a participação. Alfredo Teixeira é doutor em Antropologia Política, do ISCTE, é professor associado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, atualmente desenvolve a sua investigação no Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião e no Centro de Estudos de História da Religiosa, da Universidade Católica Portuguesa. Produzia os seguintes domínios de pesquisa, identidades e instituições religiosas, estéticas e performatividades do religioso, novas teorias da religião, para além da sua atividade académica desenvolve uma reconhecida e premiada atividade de composição musical. A Margarida Franca licenciou-se em Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, defendeu a tese de doutoramento intitulada à expressão territorial da identidade religiosa da população católica portuguesa, estudo de caso na Biocese de Coimbra. Atualmente trabalha na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, procura contribuir para uma leitura geográfica do contributo das políticas públicas para a coesão económica, social e territorial da região centro do país. Nesta instituição está envolvida em projetos de investigação financiados pelo Horizonte 2020, é coordenadora científica de doutorados contratados... uma sigla que eu não sei o que é, no âmbito de Bolsas de Ciência e Tecnologia. São siglas. Oi, que eu sigo hoje, faço comissão de coordenação e desenvolvimento regional do Centro. Sim, sim, sim. Pronto, óbvio. Então, a palavra é vossa para a comunicação e identidades religiosas e dinâmicas sociais no território metropolitano. Falaremos, será uma apresentação a duas vozes, o Ifónica, passo a metáfora digital, para vos apresentar um trabalho que foi no terreno concluído no final de 2018 e que, neste momento, tem um período já disponível, que é um resumo que está disponível no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é um teste breve e, pelo caso, pensado para circular e para ser unido por toda a gente, portanto, para ultrapassar as dificuldades de literacia estatística e económica deste tipo de estudo que pode ter. E, em junho, será apresentado, em viados de junho, será apresentado o relatório final deste estudo. Tivemos ainda um terceiro produto mais académico, um dos diferentes investigadores, e aqui estamos três, porque o Jair Líber e a Coutinho também participou deste estudo, e a Helena Viva, que teve ontem também, portanto, há uma federação bastante grande de colegas que trabalharam nisto. e faremos depois um estudo mais académico, onde cada um de nós trabalhará a partir das linhas que, enfim, tem desenvolvido na sua própria especialidade. Bom, este é um retrato sociográfico, portanto, como o Médico Aldo é uma espécie de visão da coisa a partir da lua, como é próprio nestes retratos sociográficos, onde nós captamos, sobretudo, as grandes saliências, obviamente que há muitos comportamentos, que não têm, no caso do nosso país, uma frequência, não têm frequências suficientes para que as técnicas de ilustragem os possam captar. Em todo o caso, de alguma maneira, os resultados que vão, que faremos aqui, a partir de dois pontos de entrada, um, que é uma descrição muito geral de grandes tendências, que o estudo mostra, que eu farei, e depois a Margarida fará uma aproximação, uma leitura do território, enfim, das características mais sociodemográficas do próprio território, porque nos parece que neste estudo, essa dimensão é fundamental, porque nós queremos inserir este estudo num terreno mais vasto de compreensão do que é a mutualização do mundo e as consequências que isso tem na construção das identidades religiosas. Há, portanto, dois contextos mais médio-curso que são decisivos para compreender qualquer trato religioso da sociedade portuguesa, mesmo nesta região, que é, por um lado, o processo, não vou dizer que é lento ou não, porque isso me parece já uma categoria sobreinterpretativa, mas um processo de destradicionalização da sociedade portuguesa, que, quando nos comparamos com o Atlântico Norte, em que estamos situados, é, em todo o caso, um processo perdido. Há estruturas de tradicionalidade religiosa que permaneceram até bastante tarde na sociedade portuguesa, quando nos comparamos com esta região. E, por outro lado, um processo também contextual que eu chamaria de descartolicização societal, que, de alguma maneira, tem que ver com a história do século XX português, onde sabemos que a construção de uma identidade nacional encontrou, numa certa identificação católica, de facto, um recurso simbólico importante. Portanto, tudo o que dizemos neste retrato, de alguma forma, não deixa de necessitar desse contexto de médio curso. Depois, recordas também que, quando analisamos estes grandes indicadores, os estudos de carácter internacional mostram Portugal sempre, entre os dois, três países europeus, com indicadores de religiosidade mais salientes. que, a meu ver, esse retrato, por vezes, esconde uma realidade em transformação, porque isso tem que ver, por um lado, com o extraordinário peso da geração dos mais velhos nessas amostras, e, por outro lado, também, obviamente, ainda uma forte inscrição dessa tal religião tradicional e marcada por esse processo anterior de catolicização societal. Portanto, nesses retratos sincrónicos, nós temos, obviamente, esta dimensão, que é uma realidade que persiste e de uma realidade que se transforma, e as duas são, de uma forma simultânea. Bom, porquê é que nós avançámos por este estudo sobre esta região? de acordo com o inquérito que tínhamos já coordenado em 2011 sobre, aí, enfim, com uma amostra representativa de todo o território, nós tínhamos observado que, de facto, a diversidade religiosa no país está estragamente concentrada nesta área do território. Reparem, nesta região concentram-se mais de metade da população não crente, mais de 60% dos inquilinos pertencentes a uma denominação protestante, meio-etariamente evangélica, mais de metade das disciplinas de Jeová e mais de 60% dos pertencentes a outras religiões não cristãs. Por outro lado, nesta região encontramos a porcentagem mais elevada de outros cristãos, portanto, não católicos e não protestantes, e crentes sem religião, que é uma categoria em que os nossos estudos têm dado bastante importância. Se passarmos agora para o nosso estudo, a partir das categoria que as pessoas estão disponíveis e outras que nós reconstruímos a partir das suas respostas, podemos dizer que, evidente no qual um pouco mais metade da população declara-se católica, esta região apresenta-se em todo o caso como uma das regiões, a par do Algarve, onde o peso relativo dos católicos é de católicos. Em contrapartida, o número de indivíduos que declara não pertencer a nenhuma religião é cada vez mais significativo, situando-se no seu conjunto nos 35%. No entanto, dentro deste grupo, o peso dos não-crentes, que se aproxima dos 22%, e o grupo dos crentes sem religião, que ultrapassa ligeiramente os 13%, confirmam também uma tendência de diversificação dentro do próprio universo das pessoas que se compreendem, que se autocompreendem, como não têm uma religião. Ou seja, as pessoas que dizem não pertencer a uma religião, um grupo muito significativo, em todo o caso, autocompreendem-se como crente. Neste caso, reparem, usando as categorias que têm sido habituais em estudos sociográficos deste género, indiferentes, agnósticos, ateus, o conjunto dos crentes sem religião é, como vêem, dentro desse conjunto dos que não pertencem a uma religião, o grupo maior deste conjunto. De facto, a maior parte da população inquirida passa agora a alguns traços muito gerais que definem quase uma espécie de cartão de cidadão. A maior parte da população inquirida conheceu na infância, quer na escola, quer na família, algum tipo de socialização religiosa. Essa socialização primária pode contribuir para um mínimo de literacia religiosa, no entanto, de facto, não garante a reprodução de posições religiosas. Em todo o caso, para além dos católicos, os sem religião, as testemunhas de Jeová e em menor número os evangélicos protestantes conheceram, de facto, uma ascendência católica. Portanto, a presença do catolicismo na socialização primária dos presos ou dos que habitam neste território é, em vez de facto, muito elevado. Não abundam as trajetórias da alteração de posição religiosa ao longo da vida. Um pouco mais metade da população inquirida nesta região não conheceu qualquer alteração da sua posição religiosa. A alteração mais acentuada diz respeito aos que deixaram de ser praticantes. Descrevem a alteração desta maneira, deixei-se de ser praticante, mas continuo a acreditar. Esta é, digamos, a tipologia mais presente, perto de 24%, iniciando um fenómeno que tem sido muito estudado no Atlântico Norte, que é, de facto, esta desvinculação entre ele e pertencer. um outro traço, as práticas, enfim, inquirimos as pessoas acerca das práticas de fim de semana, que são práticas fortemente caracterizadoras dos estilos de vida, e o estúdio conta de uma certa popularização entre as práticas mais ligadas ao espaço doméstico e à família e as atividades mais associadas ao espaço doméstico, ao espaço público e ao indivíduo. As práticas religiosas rituais coletivas não chegam a 12% dos casos. Ou seja, o ato de ir à missa, ao culto ou outro ato religioso associado ao fim de semana têm um peso similar a práticas como passar o fim de semana fora ou fazer risco. Em todo caso, continua a ser mais frequente do que ir a um espetáculo sair à noite ter aulas ou estudar. em termos gerais é possível dizer que para uma grande parte da população a frequência de contextos cultuais não faz parte de facto da cultura do fim de semana embora, obviamente, temos que aqui introduzir uma diferenciação. Há grupos como, por exemplo, os evangélicos onde grande parte dessa atividade cultual pode estar já muito disseminada ao longo da semana e já não associada a práticas de fim de semana. Encontram-se muitos indícios de privatização do religioso. Mais de um estado dos respondentes não falou no último mês sobre assuntos religiosos. A genera que o religioso parece ser entendido pelos inquiridos como algo reservado à sua esfera mais íntima e privada. Neste contexto há de facto em todo o caso algumas diferenças entre os grupos religiosos que aqui pelo menos nesta primeira entrada não poderei não ter tempo para enfim distinguir. Na análise sobre as redes de amizade por exemplo descobriu-se que os católicos estão amplamente distribuídos por todas as posições religiosas como seria desperado tratar-se de uma ampla maioria distribuída na sociedade mas também é necessário destacar o facto de um pouco mais de 16% dos inquiridos não saber ou não ter querido responder à pergunta sobre a posição religiosa da maioria dos seus amigos. Para um conjunto significativo da população a posição religiosa do outro pode-lhe fazer parte do conhecimento disponível na nossa sociedade. O inquérito mostrou dificuldades em captar o lugar que as igrejas e outras comunidades religiosas desempenham nas redes de ajuda tendo em conta o que se conhece por outros estudos estudos de terreno sobretudo parece existir uma dificuldade em identificar o enquadramento religioso de muitas das ações neste mundo. Quando se cruzam estes dados com as posições religiosas em todo caso descobre-se que há uma certa correspondência entre envolvimento religioso ou seja a participação na vida interna de comunidades e a consciência de que se beneficia um determinado apoio das igrejas ou outras comunidades religiosas. Enfim em relação àquilo foi um dos dados que foi muito visitado na recepção pública e comunicativa deste estudo que nos apresenta a nossa sociedade brasileira como muito tolerante em relação à diversidade. De facto praticamente 91% das pessoas diz nunca ter sofrido qualquer discriminação qualquer tipo de discriminação quanto à sua posição religiosa obviamente também não estão muito expostos à diversidade religiosa como se vê pela caracterização da religiosa. Enfim passo agora a palavra à Margarida que brevemente apresentará alguns aspectos relativos à própria composição deste território dando nota em todo caso de algo que me parece importante que é a sua fragmentação como é próprio de um território muito mobilitado. muito bom dia agradecer também a presença e o convido para estar aqui presente como o professor Alfredo disse a minha intenção é mostrar-vos geograficamente esta expressão geográfica das identidades religiões e ver qual é inserir o que é que o território também nos conta quais são as linguagens que vão no território portanto dar-vos conta destas notas geográficas. A primeira coisa é apresentar a área de estudo nós que podemos estar em portanto de Lisboa e porquê não só porque é o efeito multipolitano e é a área que é possível comparar com outros contextos europeus concentra-se 2,8 milhões de habitantes mas efetivamente a posição relativa de Lisboa relativamente às outras cidades é francamente superior concentra-se 27% da população residente no território português concentra-se em Lisboa. Depois outros dados que listam só dar-vos conta das altas densidades populacionais da concentração da população estrangeira residente no país que é quase 50% da população concentra-se nesta região na área de Lisboa o elevado envelhecimento populacional só no conceito de Lisboa temos 34% de população superior a 65 ou mais anos e depois a população com elevados índices de escolaridade 21% da população da área de Lisboa tem em cima de Lisboa portanto isto é dar-vos o contexto desta área mas efetivamente é uma área muito diversa não é um território homogéneo e neles estão encontrados diferentes diferenças territoriais aqui no Pumcote que é o que nos guia em termos de orçamento de território e em termos geográficos dizem-nos que o Arco de Lisboa identifica-se como uma organização territorial de natureza menos homogénea por um lado um núcleo urbano central forte num conjunto de áreas urbanas periféricas com uma elevada densidade e uma grande dimensão social e económica e por outro um território mais periférico de menor densidade onde se foresaem algumas polaridades urbanas e portanto a área que nós escolhemos para estudar no nosso estudo dividimos em três áreas portanto o núcleo central Lisboa depois a margem a zona norte e a zona sul do Terço e portanto quisemos com os dados que nós temos quisemos ver se estas áreas se a população inquirida nestas áreas há diferenças substanciais e encontramos efetivamente diferenças substanciais logo pela questão da naturalidade no nosso estudo verificámos na área de Lisboa há uma área forte pressionada pelo peso dos novos residentes onde os outros conselhos mas a relação é oriunda de outros conselhos do território nacional mas também 14,9% são estrangeiros que vêm deslocar perto da área de Lisboa obviamente depois nas três áreas de estudo essa diferenciação é muito acentuada veja-se por exemplo o caso dos outros conselhos da zona norte onde o maior peso dos estrangeiros e também da população oriunda de outros conselhos nacionais e depois aqui em baixo uma questão das nacionalidades que confirma os dados que nós temos do CEP portanto a população africana aqui com o maior peso seguida do Brasil também da melhor e portanto todas as tendências que nós temos em termos nacionais também estão aqui refletidas no nosso estudo e na nossa população inquilina de seguida fomos ver também de que forma estas nacionalidades contribuem para a diversificação religiosa e temos aqui dados que não são novos e portanto são do centro comum a população ortodoxa estrangeira maioritariamente a ver na Europa de Leste depois por exemplo evangélicos maioritariamente são do Bransil os católicos temos aqui ainda uma grande influência da população africana temos aqui fizemos este cruzamento entre nacionalidades e também exposições religiadas outros dados que nós analisámos a estrutura etária nacionalidade escolarização educação profissão estado civil estrutura familiar classe social permitia-nos dividir as nossas áreas em zonas muito específicas onde há um urbano consolidado e antigo centro da cidade Lisboa e depois as zonas periféricas onde vamos já ter aqui alguns dados que nos mostram a precariedade e até a diminuição da parte da escolaridade empregos menos qualificados e portanto tivemos aqui dois núcleos neste caso separamos Lisboa com as outras duas áreas e portanto há uma grande influência já de alguma diminuição da escolaridade da população e são dados muito genéricos concluímos com este slide e damos conta temos muito mais para dizer mas damos conta que efetivamente o que portanto tendo em conta a análise da nossa observação em termos sociodemográficos depois vamos ter uma distribuição das posições geográficas também diferenciada desde logo vejam ali os não-crentes 21% que o professor Alvesio Teixeira falou mas depois da distribuição a concentração é o maior peso no conceito de Lisboa a relação crença e religião é o maior peso também nas áreas mais periféricas e na zona sul de Penínsia de Setúdio os católicos não é de estranhar que estejam concentrados nas áreas mais periféricas nomeadamente na zona norte e depois outras posições religiosas chamadas minorias religiosas onde vamos ter um maior foco e maior presença nas áreas periféricas e não no conceito sobretudo aqui nas confissões cristãs onde se concejam ambientalmente na zona sul de Penínsia e está muito mais e está muito mais para dizer só a conclusão é que de fato não só a demografia mas as posições religiosas têm uma distribuição no território que não é homogênico e o território tem muito para nos falar sobretudo depois o uso dos lugares como é que a população usa os lugares os lugares sagrados os lugares de culto como é portanto toda aquela era a continuidade desta comunicação mas podemos mostrar que o território tem muito para nos falar e que as posições religiosas não distribuem uniformemente o território muito obrigado por assistir